e está chovendo aqui em bauru e vamos esse sim agora para o vídeo final do ano de dois mil e vinte espero que vocês fiquem comigo até o final e ver se não é pega ainda no verde porque tem caramba foi só falar o pessoal falar ele ficou vermelho vai ter que esperar na chuva né também querendo ir rapidão aqui para você para ver se eu falo pegava o verde antes de ficar vermelho mas não deu jeito não menos mal pelo menos agora tá chovendo menos tá chovendo mais gente eu não vou saber se cair pingo de chuva aí na tela não vai dar para resolver tá então vai ficar meio coisado mas tudo bem já ficou laranja ali já o verde não vai vai para onde para mais um vídeo do Gore aqui no canal do Dr. Gore o gulbo texugo negro então vamos que vamos deixa eu abaixar um pouco a gente que tá me coisando é eu acho que vai complicar mas parece que eu sou agora que eu coisei ai porque eu tô morrendo mais né bom pessoal esse é o último vídeo do canal do ano de dois mil e vinte tá certo então vamos que vamos eu tava ali no centro eu fui lá que fez eu não olha eu vi um outro vídeo aí né que eu falei que tem que pegar uma grana com o rapaz lá e ele falou que ia parar meio disposto aí depois ele falou que ia atrasar que ia chegar uma e cacetado só que aí ele chegou e eu peguei o dinheiro e aí começou a chover e agora nós tá indo embora já é duas e cacetado já quase é acho que já é três e pouco já e o duro que minha moto não pode ver chuva ela é que nem chapinha em cabelo ruim fez a chapinha o cabelo ficou lindo mas molhou fodeu molhou complicou e já era e o que que eu vou ter que fazer no verde nós vai hein olha tem que agir os pés no mata cachorro para não molhar o tênis mais molhado que já tá e o que que acontece eu vou ter que ir em casa né vou ter opa não só vai no verde no verde não vai no verde não vai no verde não vai no verde não vai ai caramba vou ter que ir em casa pegar meu carro depois ir no mercado comprar um guaraná e uma linguiça sei lá pra mim amanhã assar de noite pra nós bater um papo ai caramba de novo ai meu tênis tá tudo molhado e depois eu ainda tenho que ir na rádio fazer o programa mas o programa acaba dez horas dez horas antes da meia noite eu tô em casa pra virar o ano pro povo lá de casa a minha mãe querida minha mãe Eni a pescadora eu tenho que fazer um a água cerdo eu tenho que fazer um vídeo com a minha mãe na pescaria aí pra mostrar pra vocês aqui não é motovlog vai ser um pescovlog né o tio Elias faz uns vídeos de pescaria aí nós vamos fazer também mas eu vou fazer só um com a minha mãe isso fica legal quem sabe mas faz mais né vai fazer um com a minha mãe a minha mãe é a parceira de pescaria dela deixa eu dar certo aqui que eu vou virar pra direita mas nós só vai no verde e eu vou ter que descer reto aqui pra ver se tem um posto ali embaixo que eu preciso saber se ele tá aberto porque o meu carro já está na reserva e eu vou ter que vir com ele por um trajeto ali onde nós pode abastecer né só acabar o gasolina no meio do caminho aí danou tudo passei no banco ali pra pegar um dinheiro seta pra direita verde nós vai verde nós vai agora, querido gente, desculpa que de vez em quando eu grito o som fica ruim mas não tem jeito enquanto nós não agita não azedar ó carro tô indo hein gente, vocês sabiam que eu tenho medo a hora que eu tô indo assim eu vejo que o carro tá encostando eu fico com medo parece que o carro vai entrar e eu vou sentar a pua nele a drogaria aí ó o radar agora 40, aí ó eu acho que eu vou fazer assim ó eu vou descer aí eu faço o balão volto ver se o posto tá aberto e vou pela rua que eu descobri agora que é mais fácil pra chegar em casa tá certo é, não é fácil mais respeitar a escuridão mas como agora tá claro não vai dar problema eu não tô enxergando nada porque eu tive que deixar a meia viseira aqui ah, mas tem um problema hein não tem problema nenhum não deixa eu ver não, é duas mãos essa rua é a minha rua aí ah, mas é a rua de cima aqui é a rua de cima no verde nós vai no verde nós vamos grande agora eu não lembro ah, era uma rua pra cima do sinal agora eu não sei qual que é caramba ah, eu acho que é essa daqui ó essa daqui ó é essa daqui mesmo então eu vou lá embaixo nesse sinal que o posto tá aberto esse posto aqui eu só coloco gasolina nele nas emergências bom, atrás de mim não tem ninguém do outro lado aqui não tem ninguém esse aqui tá aberto mas daqui é meio coisado né 4 e 15? é, nem tanto deixa eu ver aquele ali tá aberto? aí tá aberto dá tempo pra eu ir em casa pegar o carro e vir aqui abastecer no trem conta gasolina aí deixa eu ver como tá e nem dá pra vir eeeh nem dá água não dá pra passar tá saindo água nesse negócio aí ó você tem que voltar pra trás olha lá 4 e 15 a gasolina aí eu vou vir aqui vou abastecer e já era mas vocês não vão ver isso porque esse vídeo que vocês estão vendo agora é o último ano de 2015 2015 ó 2020 então quero agradecer a vocês que assistem o vídeo do canal vocês que me dão força vocês que não deixam de se animar é nessa é nessa que eu viro não? é nessa né é nessa daqui que eu viro e não é contramão não né ah a centro tá virada pra lá ó ah ô louco o bagulho é contramão mesmo mas por que que tem placa pra quem tá indo pra lá tá vou ter que voltar aqui ó não pode ir não contramão grande aqui ó mas como eu vi uma placa direcionando pra quem tá vindo de lá eu falei pode subir né mas não pode não não pode eu vou ter que subir aqui e virar na outra de trás aqui ó ah dá pra ir hein eu vi nos carros ali mas dá tempo nossa eu vi na contravão grande ali e se ir nessa isso aqui também não ah vai ter essa boa também viu vou virar nessa daqui ó essa daqui pode deixa eu ver tá vendo olha lá tá falando que sobe olha lá tem uma 40 ali virada pra nós essa daqui pode então eu já vou ficar sabendo que aquela rua que eu venho de casa eu só posso vir eu não posso ir nela é complicado eu vi que chegar em casa eu não tenho outro tênis hein pra colocar só tem esse tem outro lá mas tá meio baleado bom voltamos a a nossa conversa anterior é é na rua de lá de baixo ainda não é nessa daqui é na outra lá ó ah mas eu vou preciso saber qual é que é dessa rua hein agora não vai outra hora nós ficar sabendo agradecer vocês que visitam o canal que deixa like que deixa dislike que comenta você que é inscrito você que assiste os vídeos e não é inscrito aí para de chover aqui beleza bom mas aqui tem umas casas bonitas hein um dia eu vou morar numa casa dessa hein quem sabe o canal do youtube funciona o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um negócio aqui viu eu vou descer aqui ah tá eu vou descer aqui eu quero saber qual é que é daquela rua lá não é essa rua aqui não deixa eu ver o negrão tava na calçada não era essa rua aqui não é essa daqui não deixa eu ver se é essa daqui também não é que ela era uma rua reta é a rua de baixo mesmo é a outra de lá é essa daqui morre ali no negócio de energia ó o grau vamos ver se é essa daqui pare pra mim ah é essa daqui ó é essa daqui mesmo vamos ver se é que eu não tô na contramão também eu acho que não não essa rua é aqui mesmo eu falei ainda da Vila Zilo ó no outro vídeo eipa deixa eu ver é aqui mesmo mas eu preciso saber se pode ir e voltar nessa rua aqui ou não né aquele pedaço que eu entrei lá foi na contramão grande ah tem um negócio de solar ali hein energia solar ó o cara 1,2,3,4,5,6 painel usou um bitelo de energia solar embora que não tem placa virada pra mim eu considero a rua contra a mão quando ela não tem placa virada pra mim mas sei lá vamos ver ah mas tem um ponto de ônibus desse lado aqui bom pelo menos desse lado da rua deve ser né mas beleza obrigado então vocês que nos acompanham aí vocês que acompanham aí desde quando nosso canal era outro tipo de conteúdo e nós fazíamos bonequinhos outro dia eu participei da uma live do Aliena Multi aí ele falou dos bonecos falou das coisas eu falei pra ele que agora é na motovlog pra ele não desanimar vai que ele tá que ele não fica no canal eu falo isso e ele não vem mais né aí complica tudo o negócio mas obrigado gente eu espero que em 2021 eu consiga mais visualizações e consiga mais mais material mais mantimento pro canal aí vou fazer uns vídeos mais da hora pra vocês continuar fazendo uns vídeos bem legal aqui ali é a rua já estamos dando respeito à escuridão hein fazer uns vídeos legais aqui e continuar alegrando as pessoas que é o meu intuito maior tanto nesse canal quanto em outro canal que eu tenho aí que é só mensagem de reflexão mensagem de otimismo essas coisas então obrigado viu da seta agora querido que vai virar pra direita e vem subindo no carro lá hein será que vai dar tempo de nós virar aqui? dá esperou segurou na linha é nóis beleza passar aqui eu tenho que voltar no mercado ainda pode que eu sempre passo aqui a noite mas passo de dia também você já sabe como que é a parada você já sabe dois monos é tubarão aqui deixa eu ver então um é um modelo tubarão o outro é mais antigão então é isso aí pessoal obrigado viu e desejar pra vocês um feliz ano de 2021 desejar pra vocês tudo de bom e quem tem canal aí que a gente consiga se adequar as regras do youtube consiga mais visualizações mais likes mais comentários mais alcançar mais gente e que cada um com o seu recado consiga afetar mais gente aí de uma maneira positiva lembrando que esse ano foi um ano meio complicado mas ano que vem vai ser um ano da hora vamos fazer um regaço aí e vamos deixar todo mundo feliz aí com a nossa mensagem a minha é tentar fazer vocês ficarem mais felizes não sei se eu tô conseguindo mas vamos que vamos beleza Deus abençoe todos vocês principalmente os que visitam o meu canal e os que não visitam também claro pode visitar só aqui em casa mas tamo junto obrigado pessoal chegamos aí ó eu não tô entendendo esse banco meu esse meu banco está complicado vocês viram aí né o banco caindo não ele não trava mais esse banco meu deixa eu ver aqui olha lá ele entra lá eu não tô entendendo você banco querido entra aí deixa eu ver onde é que ele entra não aqui beleza aí travou mas não sei porque que fica caindo essa carniça a chave tá aqui agora vamos lá né obrigado aí esse foi o último vídeo e a gente volta ano que vem Deus quiser banco querido esse é o último ok de 2020 ok a última desligada da Ana Molisa em 2020 fui que ele é 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 Obrigado.